Estou no Pet Molecão Zen, que é a terceira unidade, a gente já mostrou pra vocês, eles têm todo um lado mais holístico, as comidas são naturais, as rações também são de outras formas, os banhos, já mostrei o banho de ozônio, e hoje a gente vai falar de um banho que eu nunca tinha ouvido falar, que é o banho com florais, os florais a gente conhece, que aqui, olha, o molecão Zen é todo nessa parte, assim, pra cuidar do, eu ia falar do indivíduo, do cão, do gato, do animal como um todo. E o banho floral, tem os shampoos de florais, que ajudam em várias, tudo aquilo que o floral faz, o floralzinho que você toma, o banho também faz, né? E ajuda, tá, auxiliando o bichinho, o petzinho, no que ele mais precisa, agressividade, lambedura, aqueles cachorrinhos que gostam de ficar se mutilando, gostam ou não, coitadinhos, né? É, pelo que eu vi, é, tudo que é ligado ao emocional, não é? Tudo que é ligado ao emocional, então seja ele, se for, tem o certo pra ansiedade, tem pra agressividade, tem pra essa lambedura, tem pra depressão, tristeza, como é que, aí como que faz? A pessoa chega aqui e vai te perguntar, vai te falar a queixa do cachorro? Isso, ela fala a queixa do cachorro. A queixa do cachorro não se queixa de nada, na verdade é a queixa do dono que tá sentindo do cachorro. Exatamente, exatamente. Assim que o proprietário vem com o seu cãozinho, a gente tem essa conversa, e a gente tem, é, vai chegar a ver a necessidade, qual seria a necessidade desse cãozinho, ou desse gatinho também, que ele pode ser usado também em gatos, e de acordo com essa necessidade a gente vai ver o que melhor se encaixa àquele probleminha que o proprietário tá observando que tem no seu animalzinho, tá? A gente, Renata, a gente, geralmente a gente indica de início o SOS, porque o SOS, ele consegue pegar muitas situações, e às vezes somente o SOS consegue resolver esse problema. Uma situação emergencial mesmo. Exatamente, exatamente. Uma sensação de bem-estar, de tranquilidade, de paz, dá um relax. Esses banhos de florais, ou esse de ozônio que a gente já mostrou aqui, eles são mais caros que os outros tradicionais? O de ozônio, sim. O de ozônio, sim. Mas e esse de floral? Não, porque aí o proprietário pode estar de empreendimento de um shampoo. Ah, eu posso comprar e trago. Isso, isso. E traz, e a gente usa. Ah, tá. Então, assim, a mesma coisa que a gente... E a gente pode dar em casa também. Mas aqui tem todo um ritual. Tem todo, né? Quem que vai fazer hoje? São as duas, elas estão ali, preparadas, Tumiê e Aimê. Precisa ter trazido o Milo, porque ele tem que enfiar nele esse... De ansiedade. Ansiedade. É uma coisa louca esse cachorro. Mas hoje, pra que que elas precisam... Elas são... Eu ia falar, calma em pessoa, eu tô manizando. Ah, mas então, mas elas vão de SOS, que dá sempre um relax. Uma tranquilidade. Aquele cachorrinho que tem, assim, aquela paura do banho. Ah, também, já quem não gosta, também já vai gostar. Vai, vai gostar. Tá vendo? E a sensação é boa. Vamos lá, estão todas preparadas pro banho de floral. Então, ela vai dar o que você escolheu, é o SOS, né? Tchau, tchau.